Não vale tirar a mão de dentro da caixa. Como assim? Não vai fazer... Ai, tirar. E cheirar, é. Você acha alguma coisa estranha? Tira a mão, não sei o quê. Ah, posso tirar? Tipo, coloca a mão. Tira a mão de dentro. Enfim, de cair dentro. Ah, mas pode ser assim, né? Ai, ai. Tá. Por que você não me preparando tanto assim, gente? Não, é só ter feito. Não, é porque pode ser que tenha cheiro, entendeu? E aí você vai cheirar a mão, vai perder a graça. E também foi uma regra que você mesmo disse no outro... No vídeo passado, tu é você criador do canal. Colher as consequências das minhas escolhas. Pois é. E aí, família? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Voltamos para fazer aquela caixa que vocês gostaram tanto. Mas vocês gostaram tanto porque não são vocês que estão aqui. Dá uma agonia muito grande, juro. É, e aí eu vi que a equipe se empolgou, porque eles ficaram muito empolgados. Ontem eles ficaram preparando isso muito empolgados. Carol falou, a gente tem que ir lá pegar o seu porquê, comprar o seu porquê. Carol trouxe até luva, não sei porquê. E ela trouxe luva, por que você precisa de luva? Porque eu não vou sujar minhas mãozinhas. Mas sujar com o quê? Ficar colada, ficar suja, eu tô de branco. Mas sujar com o quê? Sujar com meleca. Meleca? Que tipo de meleca? Meleca viva? Sujeira, sujeira. Pode falar. Nossa, você já tomeu um invertido aqui. Já levou uma broca do encorte. Então é isso. Gente, é o seguinte, eles prepararam coisas. A gente tem que colocar a mão aqui e descobrir o que quer, quem adivinhar primeiro ganha. Não, você, eu tô tranquilo, porque eu não sei se eles vão encostar nas coisas. Vai sim. Ai... Gente, comecei a dar lança. Você sai e coloca a mão muito rápido. Pá, não é assim, minha filha. É, eu enfio a mão com tudo. Não. Vai. Gente, calma aí, tem bicho. Não, gente, por favor. Vocês eu colocaria bicho, né? Vai. Vai, mãozinha. Ai, eu tô sentindo cheiro. Ai, eu tô sentindo cheiro. Eu tô sentindo um cheiro. Já vai pôr a mão, já? Vai, dois, três e... Ai, gente, gente. Calma aí, já é pini, 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 pini. Não, geleirinha, vale. Mas eu senti um cheiro. É, eu senti um cheirão. É um cheiro doce, é um cheiro de confiança. É um cheiro de felicidade. Então não deve ser um bicho. Sério? Vocês colocaram chão? Não. Que geleirinha vale, né? Geleia, pini, com certeza. Então o Rafael, você falou primeiro. Você falou geleirinha antes? Eu só falei pini, daí depois. Ai, o VAR vê aí, eu não sei. É? Não, você falou primeiro. Então o ponto é meu? Nossa, gostosinho. Podia ser sempre coisa assim gostosa, que no final a gente come. O que vocês acham? É, delícia, né? Mas acho que a maioria não precisa comer. É. Quase todas. Quase todas é pra comer. Gente... Gente... Não vou falar, não vou falar. Que? A Carol não fez o quê? Não, é um negócio que eu peguei no ar aqui, que eu vou começar a analisar. Ela não tava com medo. Então é de boas. Ela não tava com luva. Para de falar alto, que agora ela vai tirar luvas. Vamos lá. É, você sabe? Seu zen? Tá. Ai, saco. Vai. Um, dois, três... Espera. Ai, para. Um, dois, três e... Vai. Ai! Para, Matheus. Gente, calma. Ai, quero. Ai, não vou tirar. Calma. Ai, não vou encostar. Não vou encostar. Ai, mushrooms. Cogumelo. É cogumelo? Ai, que susto, velho. Gente, eu odeio cogumelo. Um, um, um. Nossa, cheira. Um, um. Um. Ponto pra mim. Toma, toma, toma. Isso já tá saindo. Um, um. Eu quero sair disso aqui. Eu fiz um palo, tá. notem ai eu sei que o cheiro é importante o hater tem que mudar tem alguma coisa tem alguma coisa a ver com cheiro ai ai você já sentiu cheiro? ai gente para meu amor ai calma eu falei para eu tenho que falar a sério o matheus fica me desestabilizar e você se desestabilizar ai a luz da gelada ai gelatina nossa eu nem encostei eu senti isso aqui isso aqui é o pote eu to bem relando nela eu não tinha nem encostado ai mas é gostoso ficar fazendo isso ai mas não tinha sentido esse cheiro não ai gostei pode comer agora mas enfiou o teu a melão ta limpa nossa você enfiou a mão enfiar a mão é tanta coisa depois eu gente arrasou gente arrasou eles passaram bom ar só para não ficar fredendo mas porque a gente não pode saber o cheiro ai gente é cocô porque eu tenho um gato vocês sabem não gente não é nem um gato vocês são loucos gente pelo amor de Deus devagar ai ai que isso é cocô ai gente ai gente o que é isso mas não ta viva porque mexe é uma lesma para gente gente que nojo pode tirar minha mão ta mexendo se mexe é uma água viva é uma água morta é uma água ai é uma lesma ai gente eu vou vomitar eu não quero para que eu to achando que é coisa amor o que é isso ai eu não quero é carne não é carne nossa é uma carne especifica mas outro ponto nossa você falou carne fez todo sentido se você quiser adivinhar qual é a carne é um bife é uma carne de peixe é uma carne de frango é uma carne de boi patinho não não assenta língua de boi ai é bota o meu então não porque vocês estavam rindo tanto? era uma piada porque vocês estavam rindo era uma piada que piada e vocês gritaram eles riram e gritaram gente deixa eu ouvir a pia coloca aqui vocês riram e gritando eu esqueci tava gravando então falta muito pra acabar essa brincadeira vai não ta quase acabando 1, 2, 3 esse mais dois ela quer filmar é o Greg é o Greg é o Greg eu vou filmar a take da gente gravando ai eles tão fingindo gente vai 1, 2, 3 e vai ai calma gente que isso pelo amor de Deus Matheus ele treme pelo amor de Deus está grudando na minha mão não vai encostar não vai encostar não vai encostar o que que é meu amor? não vai encostar não vai encostar eu encostei gente eu encostei gente 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 ah não não para sério que que é isso gente ah não não quero não quero é bicho eu to apertando É formiga? É bichos? É formiga, não é? Devia fazer isso com vocês. Gente, que que é isso? Ai, ai, que que é isso? É um monte de... Gente, é minhoca isso aqui, não é? Ai, eu sabia que era minhoca! Ai, eu peguei na mão! Eu peguei na mão! Vocês viram? Olha aqui! Como assim? Nossa, cara! E eu tava relando... Eu tava relando na terra, por isso que eu não tava sentindo... Ai, eu tava pegando elas... Ai, depois eu relei na mão elas... E elas se mexeram! Eu sabia que tinha se mexido! Elas tão se mexendo! Gente! Olha essa mãe, ó! Meu Deus do céu! Ai, para, 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 para! Ai, cara! Gente... Até aproveitar pra esclarecer, gente. Veterinário não cuida de minhoca. Eu não sei que as pessoas falam que eu sou veterinário e não tenho que cuidar de minhoca. Eu não sou biólogo. Eu sou veterinário! Gente, olha elas. Eu acho que eu nunca vi uma minhoca tão de perto assim. Nossa, você não vai piscar? Não, já vi. Mas assim, elas se locomovendo... Quer levar pra casa? Não, vamos soltar elas no jardim. Quer cuidar delas? A gente solta elas no jardim aqui na frente. Arrasou! Mas eu acho que a minhoca foi o pior, meu amor. Pode ficar tranquilo. Eu acho que foi. Não confio mesmo. Eu tô ganhando? Ah, não. Ele quer essa outra minhoca? Foi. Quanto que tá? A gente tem contorno. Três a dois. Pra você! Arrasou! Quando você virar. Cara, mas... E aí, sabe o que eu fico pensando? Eles não se inscrevem! Ah, gente, se inscreve no nosso canal. Cês tão assistindo e não tão se inscrevendo. E aí, eu fico pensando por quê que eu tenho que passar por isso. Tem que pegar uma minhoca pra vocês se inscreverem. E mesmo assim, sabe? Então, se inscreve aí, cara. Não custa nada. Cês se inscreve, cê dá seu like, cê deixa seu comentário. E aí, quem sabe, porque eu vou repensar depois dessa minhoca, essa caixa volta. A gente pode fazer mais um, talvez, se vocês se inscreverem. Vamos ver se esse vídeo vai trazer inscrições. Vai! Ai, meu Deus do céu. Gente, tem coisa pior que minhoca? Aqui ou na vida? Aqui ou na vida? Na vida, né? Cês não colocariam aranha, né? Para, gente! Pelo amor de Deus, eu tenho muito medo de aranha. Não faz isso. Não façam isso. Eu tô olhando a cara da Carol. Gente, se colocar a aranha, eu desmaio. Mas a gente não desmaio. Cê é sádica, amiga. Você também, o Heitor também. O Heitor é mais. O Heitor é mais sádica. Heitor, se tiver aranha, eu vou pôr em você. Nossa! Eu só vou correr atrás de você. Ai, amor, vai ter aranha, vida. Você tem medo que não quiser pegar aranha. Vai. Ai, gente, não. Se tiver aranha. Agora eu fiquei pensando que deu uma aranha. Eu não vou pegar tão. Pôr em você antes, amor. Pôr em você antes. Eu tô pensando na sensação que eu encostei. Eu senti a minhoca mexendo. Vai, amor. Vai, amor. Pôr em você antes. Eu fui fozinha, eu coloquei bastante terra ainda. Vai. Vai. Ai, gente, peraí, peraí. A impressão tá caindo. Gente. Vai. Vai. Ai. Não, não. Para, o que que é isso? Ai, para. O que vocês estão com essa cara? O que que é isso? Ai, não, não. Não vou encostar, não vou encostar, não vou encostar. Gente, tem bicho aqui dentro, tem bicho aqui dentro? O que que é isso, gente? É os cocôzinhos. É os cocôzinhos. O cocô. Tá vivo, gente? Não, para, cara. É verdade, eu não gosto de encostar. Lesma. Não, não é lesma. É um cocô. Isso aqui é um cocô de triturado. Carne moída. Ai. Ai. Que susto, carne moída. Ai. Eu não consegui encostar de ele. Nossa, mano. Passa tanta coisa na cabeça. Nossa, mas eu achei que ela os cocôzinhos triturados. Parece cocôzinho de... Coelho. É. Coelho é mais redondinho. Nossa, mano. Passa muita coisa na cabeça, de verdade. Gente, eu tenho que ter achado que era aranha. Nossa, eu acho que eu desmaiarei. Se fosse ver lá, essa é uma coisa que parece uma aranha. Eu achei que era lesma. Você falou lesma, eu falei, cara, é algum verme. Porque você encosta e ai... Ai, não. Não quero mais brincar, gente. Essa é a última brincadeira que vai ter. Mas a gente empatou. Agora é o embate final. O embate final. Assista até o final, para ver quem. Mas antes... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Para ver o embate final. E pegar o meu... E vamos para o último. Gente... Eu já me acalmei. Eu... Assim, vou falar do meu desespero. Às vezes eles estão lindos. É. Às vezes eles estão com cara de nojo. Às vezes eles estão preocupados, mas agora eles estão inexpressivos. Eu acho que isso é o pior de tudo. Gente, é coisa viva. E é o último. Você acha que eles iam deixar o mais tosquinho para o último? Ah, é verdade. O último foi um creme. É. Hum... Não tinha pensado nisso. O último era... Mas hoje talvez você pensou. Tá, vamos lá. O que eu tenho reparado? O Matheus... Gente, a gente estava analisando lá dentro da nossa filosofia. Ah, fez uma terapia. Matheus de Sagittariano. Impulsivo. Eu sou taurino que gosta da segurança. Cuidadoso. Cuidadoso. Então... O que o Matheus faz? Na hora que pega ele fica com medo? Pá! Mete a mão. E aí depois ele vê o que dá. E eu, como taurino, vou assim, ó... Hum... Vou vendo onde eu estou pisando em segurança. Sim. E mesmo assim eu estou empatado. Yes! Porque a galera fala... Ah, Vicks é impulsivo, não sei o quê. Gente, não tem jeito certo e errado. Essa é uma análise para a sua vida. O seu jeito é o jeito que tá. É. O seu jeito é o jeito certo. E funciona. Entendeu? Uau, militou. Militei. Militei. Uma vez me falaram assim... Ah, que você é muito não sei o quê da segurança. Tem que se arriscar mais e tal. E aí eu fiquei pensando... Nossa, o meu jeito é errado. Não é errado não, gente. Eu só gosto de segurança. O jeito é certinho. E o seu também. Oh! Tudo isso pra falar que... Tá enrolando. Eu vou colocar com muita calma a mão. Ai, gente. É o ponto final. É. Quem ganhar, ganhou. Vai. Essa aí sim vai. Para! Para! Nossa, mano. É vivo isso aqui. Não, você jura que é um bicho. Não vou por a mão dentro. É um bicho isso aqui, gente. Para! Ele se mexeu. Eu não vou por a mão dentro. Eu não vou por a mão dentro. É porque você bateu. Tá louco? Ai, gente. Eu vou desmaiar. Ai, gente. Ai, eu não gosto dessa brincadeira. Ai, cara. Eu não gosto disso. Ai, é caracol. É caracol? Mentira. Mentira. É um caramujo? Não é um caramujo, gente. Não pode ser. Não, né? É um caramujo. É um caramujo. Não são um, né? Tem vários. Meu Deus do céu! Ainda bem que eu não gostei disso. Ainda tem um luz. Eu quero ser um relato. Pode ficar com a Vitória. Está tranquilo. Eu estou tranquilo. Estou perdido. Eu coloquei duas luzes e o Heitori que pegou. Ela botou duas luzes para pegar. Gente, mas está vivo. É, eles estão afundidos. Estão afundidos. Ai, gente. Pelo amor de Cristo. Como que eu releio isso? Como vocês conseguiram isso? Nossa, não acredito que eu me lembrei desse, meu coração tá disparado Mas você pegou ele andando? Eu peguei assim nele, daí eu ficava fazendo assim Mas eu percebi que era carabuzo porque eu senti uma gosminha, vocês acreditam? Ai, gente Ai, cara Vamos encerrar o vídeo que eu quero lavar, vou ter que tomar um banho agora Nossa, ainda bem que eu encostei bem pouquinho É isso, espero que vocês tenham gostado Ô, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, olha isso Ai, eu tô muito feliz que eu perdi, gente, tô bem tranquilo Nossa, sai, 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 sai Beijo pra vocês e até a próxima Eu vou realmente olhar os analytics desse vídeo e ver se tá compensando fazer esse conteúdo nesse canal Se vocês tiverem se inscrevendo, acabou Cara, o outro compensou, né? Vamos ver este Meu coração não aguenta Agora vem vocês encostar em tudo que a gente encostou Eu encostei Na minhoca Eu juro que eu tô suando Vem aqui, ele vai andar em vocês Põe a mão aqui Tchau Ai, é fácil Eu tive que pegar uma luva e tá tirado do potinho Gente, tchau